FOLIA NA INCLUSÃO Ó, Juscelio Vilela Daqui a pouquinho Valeu, minha linda Maravilha, hein Carnaval é isso É inclusão, é alegria É interação com todo mundo Ó, Juscelio Vilela Vai botar pra quebrar Daqui a pouquinho, hein E a gente vai mostrar um pouquinho pra você Eu encontro O nosso amigo Dércio Luiz Que, ó, já se apresentou logo cedo Aqui nesse sabadão No polo ali, ó, Café com Frevo Bicho, foi massa, a energia tá bem legal lá Já passamos por lá, a gente viu agora há pouco A Marlene do Forró botando pra atorar Cara, agora a gente tá num polo aqui que é Especial, um polo que O nome já diz tudo, Polo da Inclusão Então aqui todo mundo é muito bem-vindo E pelo que eu percebi O pré-Carnaval de Calvarum é assim É pra todo mundo, cara Me diz aí como foi a tua experiência Mais uma vez nessa festa Quero agradecer, Dido Pela essa força E dizer que eu tive um ano passado Num polo da Inclusão Hoje, esse ano, eu lutar no café No polo da Inclusão Com Frevo Mas aí, polo da Inclusão É um dos polos melhores do Carnaval E o nome já diz tudo O que você falou Inclusão Inclui todo mundo A diversidade é geral Enfim Tô muito feliz de agradecer Pelo trabalho especial de vocês Trabalho massa que vocês fazem Divulgando a semana Pré-Carnavalesca em Caruaru Obrigadão, cara Sucesso pra ti E esse Carnaval promete Muita coisa boa Na verdade, a gente tá esperando Algumas datas Já estamos arrendados em Pesqueira No domingo Estamos esperando o governo do estado E por aí vai Desce Luiz Cantando tributo a Reginaldo Rossi Então, ó Pesqueira, te prepara Porque Desce vai chegar aí com tudo É isso Vamos embora, Dito Obrigado Bom Carnaval Feliz Carnaval pra todos Vamos lá Valeu É isso, o blog é a pauta Porque a folia é aqui, ó Na pauta Vamos embora Eu encontro o Roberto Gessino Ele que é presidente do Conselho Da Pessoa Idosa Aqui de Caruaru Roberto Essa festa é muito democrática Por isso que a gente tá aqui No polo da inclusão Todo mundo aqui é muito bem-vindo As pessoas com deficiência A pessoa idosa A pessoa especial É muito bem-vinda aqui E é muito bem-vinda No nosso pré-carnaval de Caruaru Primeiramente falar sobre essa questão aqui Da inclusão e da pessoa idosa Porque festa não tem idade Não tem idade É uma festa para todos Todos E da comunidade como um todo Pessoa com deficiência Idoso LGBT Igualdade racial E toda comunidade Que queira e se interesse Por uma diversão como essa Então estamos aqui Já tivemos algumas atrações Hoje muito importantes Um coral da pessoa idosa Lá do Centro Integrado de Direitos Humanos Tivemos já o coral O pessoal da APODEC Com a banda da inclusão De Pífano Vamos ver daqui a pouco A banda segue-nos E nós estamos aí Nessa coisa maravilhosa Linda Eu como também Além de ser Da pessoa idosa Também estou Com a parte de cultura popular Com o Boi Tireteima Hoje centenário Diga-se de passagem Boi Tireteima Centenário Que já deu ar da graça Hoje Já passamos do encontro de boi Lá na Estação Ferroviária Terminou de meio dia Já mandamos ele lá Para o polo comercial Se apresentar lá Temos agora Às três horas O nosso grupo Pérola Negra Também se apresentando aqui Então nós estamos aqui Fazendo com que as pessoas Se enterem de tudo Que é maravilhoso Cultura popular Boi Tireteima Poda a inclusão Carnaval de Caruaru Coisa maravilhosa Tranquilidade Estamos brincando Estamos brincando Com a tranquilidade Uma paz Que só você vendo Quem está aqui Está vendo Está percebendo Estamos aqui Meus 65 anos de idade Curtindo Vivendo Brincando E fazendo o povo Brincar também É isso Roberto Muito obrigado pela participação E ó Carnaval de Caruaru É assim O nosso pré-carnaval É dessa forma É para todo mundo Folia é na pauta Oferecimento Nutri Mais Hospitalar Sua loja de nutrição E material hospitalar Em Caruaru Contato 992714815 Fase Contabilidade Avenida Oscar Loureiro Cabeceira Surubim Arroba Fase Contabilidade Contato 996265085 Regive Moda Masculina O básico do seu jeito Em Caruaru Avenida Lourival José da Silva Loja 5 Varejão da Padaria Tudo o que a sua padaria precisa Contato 3252 1690 No Ceasa No Recife Bialinda Moda Feminina Conforto e elegância Para a mulher Que sabe o que quer Siga Arroba Bialinda Restaurante Tia Bia Na Feira do Artesanato No Parque 18 de Maio Em Caruaru JA Consultoria e Treinamento Contato 99997 4277 Laboratório de Análises Clínicas Menezes Eireli E Clínica Santa Rita Em Caruaru Na Rua Gonçalves Dias Número 302 Contato 99991 3458 E Clínica Santa Rita E Clínica Santa Rita